Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste momento, Virgem está no meio de uma transformação vibracional, experimentando flutuações de energia que podem criar momentos de excitação e incerteza. Este processo de renascimento envolve navegar na onda das emoções, reconhecendo que as quedas são naturais na jornada de ascensão. É essencial para a Virgem manter uma frequência vibracional elevada para obter clareza em meio à indecisão e à sensação de estagnação. A chave está em concentrar a energia em atividades que geram alegria e entusiasmo, permitindo assim aumentar a frequência pessoal. O horóscopo aponta oportunidades significativas nas áreas financeira, profissional e de saúde para a Virgem neste momento. No entanto, a energia estagnada e a tendência de se concentrar na situação atual podem impedir que você aproveite essas oportunidades. Para superar essa barreira, é fundamental liberar a energia estagnada por meio de ações proativas, como manter um espaço físico limpo e organizado, praticar a escrita reflexiva e praticar atividades físicas. Esta abordagem facilitará o aumento da frequência vibracional e proporcionará a clareza necessária para identificar e aproveitar as oportunidades presentes. A lua de aquário se alinha com o urano e os nodos do destino esta manhã, querido Virgem, trazendo sonhos significativos e realistas para você. Concentre-se no que você pode fazer para se organizar depois de acordar, aproveitando ao máximo as liberdades do fim de semana. Seus instintos criativos se aguçarão nas próximas semanas, quando Mercúrio entrar em Capricórnio esta tarde, e você descobrirá que é mais fácil defender a si mesmo quando a paixão é demonstrada. Seu lado mais suave surge quando Luna migra para peixes, colocando você no clima para amar e ser amado. Use essa energia para abraçar alguém especial ou investir no amor próprio. Hoje é um dia em que você colhe os benefícios do seu trabalho árduo. Você pode receber reconhecimento e respeito. As finanças podem melhorar. No local de trabalho, você pode ser aplaudido pelo seu trabalho. Você também pode receber uma caminhada. Os vendedores podem atingir metas hoje. Use a cor azul hoje em alguma parte da sua roupa. Isso atrairá energia positiva. A cortina sobe. À medida que a lua nova em Aquário pousa em sua extravagante sexta casa, comece a mapear as maneiras pelas quais você atrairá atenção nos próximos seis meses. Para alguns virginianos, isso pode significar mudar seu nome nas redes sociais ou dar uma atualização maximalista em seu guarda-roupa. E de quem é o coração que você roubará ao longo do caminho? Cupido atira algumas flechas extras em sua direção, dando-lhe coragem para dar um passo maior no jogo do amor, como ficar noivo, ter filhos ou até mesmo deixar de lado sua paixão que não consegue se comprometer totalmente. Com a harmonização de Marte e Júpiter, você está se enchendo de confiança, querido virgem. Podem surgir oportunidades para você se expressar de maneiras novas e satisfatórias. É hora de ser criativo, fazer conexões divertidas, aprender coisas novas ou até mesmo se apaixonar. Você pode ter um hobby ou interesse pessoal interessante e querer refrescar sua mente com novas possibilidades. Este pode ser o momento para descobrir um novo canal para se expressar. Tomar medidas para se libertar de uma situação ou problema debilitante pode ter um forte impacto agora, e é ótimo. A criatividade está fluindo e a energia romântica é vital. Seu magnetismo pessoal está disparando junto com sua confiança. Os trânsitos de hoje destacam e aumentam sua personalidade e carisma. Atividades expressivas e criativas são especialmente favoráveis. Você pode obter vantagem ou vantagem em um empreendimento romântico, lúdico ou criativo. A mensagem dos anjos para a virgem é cultivar a confiança, reconhecendo que a fé em si mesmo não é o único fator crucial. Também é destacada a importância de confiar no divino e recorrer ao apoio espiritual em momentos de dúvida. Ao conectar-se com fé e confiança no processo universal, virgem pode avançar com ousadia para o futuro, sabendo que é apoiado por forças maiores. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Hoje, virgem, o tarô sugere que você enfrenta resistências às mudanças que estão ocorrendo em sua vida, principalmente na área de relacionamentos. A roda da fortuna invertida indica que existem eventos que estão além do seu controle, mas é crucial que você encontre uma maneira de fluir com eles em vez de resistir a eles. O 5 de pau sinaliza possíveis conflitos em seus relacionamentos. Pode haver desentendimentos ou tensões com as pessoas ao seu redor. É essencial lidar com estas situações com diplomacia e evitar cair em concorrência desnecessária. Tente encontrar soluções pacíficas. O cavaleiro de copas indica a presença de alguém do passado com intenções românticas. No entanto, a carta sugere que essa pessoa pode não ser totalmente honesta em suas emoções. É importante ser cauteloso e avaliar a situação com clareza. Hoje, a chave para o seu bem-estar está em ser flexível diante das mudanças inevitáveis, abordar os conflitos com o tato e estar ciente das intenções de quem retorna à sua vida. A honestidade emocional consigo mesmo e com os outros será crucial para navegar harmoniosamente no dia. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma incrível sessão de brainstorming começará, virgem! Se você está procurando uma nova inspiração, não procure mais quando Mercúrio entre em Capricórnio. Este trânsito mercurial será perfeito para trocar ideias, dedicar tempo ao brainstorming e lançar ideia após ideia. Como você será uma abelha ocupada, deverá descobrir um sistema para acompanhar todas as suas ideias à medida que surgirem. Escrever coisas em seu telefone ou caderno pode ser útil para lembrar suas ideias incríveis. Este é o momento para focar em seu espírito criativo. Você tem um bom relacionamento com suas finanças? Esta energia lunar faz com que este seja um bom momento para se interiorizar e ter uma conversa honesta consigo mesmo. O que sua voz interior está lhe dizendo hoje? Meditar e passar algum tempo na natureza são boas maneiras de abafar o barulho e ouvir a voz interior. Existem mensagens importantes que o seu eu superior tem para você em relação a todos os aspectos da sua vida, não apenas as finanças, então reserve um tempo para ouvir a voz interior. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de janeiro são 33, 12, 45, 16, 24, 30. Amor diário. Mais energia cósmica está favorecendo os assuntos do coração, virgem. Mercúrio mental, nosso mensageiro celestial da mente e da comunicação e também seu planeta guardião, reentrou em sua quinta casa solar de romance, amor verdadeiro, namoro e filhos com uma onda de entusiasmo. Você sentirá isso de forma especialmente intensa quando seu governante garantir que você receberá boas notícias. Este é um ótimo período para conhecer novos interesses amorosos e ter conversas sinceras com outras pessoas agora e nas próximas semanas. Se estiverem juntos, usem essa energia para discutir como vocês podem se divertir mais com seus hobbies ou filhos mútuos. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em aquário e na sua sexta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora assim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Por que se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório? Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho Você está em um estado mental de paz e será capaz de se concentrar bastante no trabalho. Hoje você pode até conseguir fechar os melhores negócios de sua carreira. Mas a falta de apoio dos seus superiores pode impedi-lo. Tente convencê-los e tudo correrá bem, ganhando melhor reputação e também dinheiro para você. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a lua está em aquário e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Há uma chance de você pegar alguma infecção de pele devido a um item de uso comum. Portanto, seja extremamente cuidadoso ao manter seus produtos de higiene pessoal e outros itens de higiene separados para seu uso exclusivo. Na verdade, um elevado padrão de limpeza é agora essencial para preservar a sua saúde. Você também precisa proteger seus olhos contra alergias ao pó, pois agora você está propenso a alergias oculares. Você pode estar se sentindo extremamente analítico e detalhista esta semana, virgem. Use essa energia para realizar tarefas que exigem foco e atenção aos detalhes. Leve ou use quarto transparente para ajudá-lo a manter a cabeça lúcida e concentrada. Comer alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e frutas, ajudará a apoiar a digestão e a saúde geral. Certifique-se de fazer pausas e descansar quando necessário. Família e amigos Você enfrentará uma série de demandas financeiras de sua família neste momento. É o seu compromisso com a sua família e você terá que conhecê-los. Você precisa entender que embora pareçam muito, na verdade são justificados. Mas não se preocupe, você se verá mais do que capaz de atender a todas as expectativas e estas acabarão fortalecendo seus relacionamentos. Você realmente é o sortudo, sabia disso? A bela lua nova em aquário de hoje ilumina a sua sexta casa de romance e paixão, enchendo você com um fogo ardente pelas próximas duas semanas que todos ao seu redor certamente notarão e admirarão. Esta lua está incrivelmente bem aspecto e você pode ter certeza de que todos os signos se beneficiarão dela de uma forma ou de outra, mas de todo zodíaco você a tem no setor mais divertido e emocionante possível. Então com isso em mente seria seria extremamente tolo abrir a janela de duas semanas que esta lua nova oferece. Compatibilidade No trabalho Ares Apaixonados gênios Consorte touro Sua cor da sorte hoje Hortelã Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!